E aí, quem escolhe o primeiro pedaço? Vou ter dois primeiros pedaços! E não, não é tão previsível assim! Primeiro pedaço! Primeiro pedaço! Primeiro pedaço! O meu primeiro pedaço, eu vou dar para uma pessoa que está aqui, que está mais tempo vivendo a vida, assim, fora meus pais e minha família. Vitão! Meu Deus do céu! É bom! Agora, surta aí! Pegue o primeiro pedaço! A gente se jogou! Segundo, o primeiro pedaço! Pega aqui, Gilda! Gilda, obrigada! Gilda, pergunte! Ok, espera! Gêner! A E aí RAY A equipe da rua 51. Obrigado.